O queridinho de Jesus não para pessoal, pessoal, o pessoal diz assim, rapaz não ri de macaco pessoal, só tem que matar, olha aqui pessoal, o tamanho pessoal da piranha, olha pessoal, olha aqui ó, o queridinho não para pessoal, isso aqui é igual nas valhas dentro dela ó, olha aí pessoal, o queridinho tá naquele pico, show baby, olha o tamanho, dá quase um quilo ó, isso aqui pessoal chama-se piranha, ó, isso aqui pra comer um quilo de carne, é bem razão, olha o dente dela pessoal, o queridinho não para meu filho, chama na bota meu filho pessoal, curte, comenta que o queridinho de Jesus tá no rio do macaco, atrás traindo novidade pra vocês pessoal, toda hora olha pessoal, coisa linda, olha, mas isso aqui pegar no, chega brilho ó, 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 isso aqui pegar o dentinho dele na mão de você, adeus ó, eu tô morrendo de medo pessoal, tô morrendo de medo, tô pegando com medo, show baby, o queridinho ó, chama na bota bota menino, o queridinho não para, olha o tamanho, olha aqui pessoal, olha aqui ó, vem, vem louco, olha aí pessoal, olha aí pessoal, ó, é grande pessoal, é porque vocês estão correndo, é grande, ele dá, ó, ó, show baby, para, para.